O programa de aquisição de alimentos foi criado há mais de duas décadas para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego, renda, ajudar no desenvolvimento da economia local, além de promover o acesso aos alimentos a quem mais precisa. O PAA também ajuda a manter os estoques públicos de alimentos e a valorizar a biodiversidade e o cooperativismo. O PAA é um grande programa criado no primeiro governo do presidente Lula em 2003 e que agora voltou com muita força. É o programa que beneficia diretamente a agricultura familiar, especialmente agricultores familiares que optarem em produzir alimentos. O governo garante que essa compra será feita com preço justo. A decisão do presidente Lula, do governo federal, de ter como prioridade combater a fome não é só na quantidade de alimentos, mas também na qualidade. O programa realiza a compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares sem a necessidade de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Para redes, sócio assistencial, restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias que servem refeições todos os dias. Em 2023, o PAA destinou cerca de um bilhão de reais para aquisição de mais de 163 mil toneladas de alimentos. Nós já chegamos a mais de 360 milhões pagos aos agricultores familiares este ano para execução do programa de aquisição de alimentos, o PAA. Só por meio dos estados e municípios, são mais de 21 mil toneladas de alimentos entregues para quem mais precisa. Do total de agricultores familiares que participam do programa, 61% são mulheres, como Elisângela, que entrega toda semana, nesse centro de referência de assistência social em Goiás, 300 quilos de alimentos. O forte da produção dela são as folhagens. Isso é muito bom porque a gente não tem perda, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe e já vem entregar. É uma benção, uma maravilha. Além da Elisângela, outros cinco produtores familiares entregam regularmente alimentos aqui. E é comida garantida na mesa de 340 famílias todos os dias. No sentido da alimentação, né, que chega à mesa deles, uma nutrição. Para essas pessoas em vulnerabilidade, acho que muda, muda muito. Essa comida aqui é maravilhosa, eu gosto muito porque é saudável, né? Verdura é bom para a gente comer, para a gente se alimentar, é bom. Então, aí eu estou levando muita felicidade com essas verdurinhas, que vai fazer o maior sucesso do mundo na minha vida. E o PAA está de norte a sul do país. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por exemplo, Neneide, que também é agricultora familiar, reconhece o ganho em cadeia do programa. Agricultura familiar, o junto urbano e o rural, né? A política, ela afinda beneficiando também um grupo urbano. Uma política que é dada para a agricultura familiar, mas ela afinda também priorizando e dando oportunidade às famílias da cidade, que passam por esse processo de vulnerabilidade social e nós também, né? Porque se nós não vender, a gente não tem condições de comprar o que falta nas nossas mesas. Obrigado.